Depois de uma pausa por conta da pandemia, o Dogs Day voltou e trouxe várias atrações para o público goianiense que ama os pets. As famílias puderam levar os bichinhos para um passeio no parque e ainda ficaram por dentro de várias novidades no setor. Eu fui lá acompanhar de perto. Cachorros de todas as raças, tamanhos, cores e idade. Cada um mais fofinho que o outro. Quem resiste a um chamego, hein? O Dogs Day acontece desde 2016 em Goiânia e reúne o que há de novidade no mundo pet. Esse evento reúne, além de parceiros também, a maioria são amantes mesmo de pets, de cães. Um evento voltado para a área canina. Então nós temos parceiros que agregam valor e também conteúdo. Os irmãos Gabriel e Rafael não perdem uma edição. Eles têm um pastor belga, que é o xodó da família. É muito dócil, muito tranquilo. Depende do que vocês fazem, né? Tipo assim, movimentos bruscos, não podem estralar os dedos por causa do adestramento. E é um cachorro muito dócil, gosta de brincar de criança. Não vem mais a vida de vocês sem ela. Tão bom você chegar de tarde, de serviço, e ela tá lá te esperando no portão lá, doida, doida, querendo festejar, brincar e passear. Olha o tamanho de coisas do universo pet. Acessórios, fotografia, pintura de pelo, uma infinidade de negócios que também são gerados na feira. O mercado pet hoje é um dos mercados que mais cresce no mundo. Se não me engano, é o terceiro ou quarto mercado que mais cresce no mundo. Então, tá saindo várias novidades incríveis, desde acessório, roupinha, rações, alimentação especializada para cães mais velhos, obesos. E a feira também reúne muitas novidades no ramo de alimentação para os pets. Tem petisco, biscoito, sorvete, picolé e até mesmo comida de verdade. E claro, tem também as rações super incrementadas, para dar mais qualidade de vida para o cachorro. Toda indústria pet food, ela se preocupa com três pilares. Nutrição, o animal tem que comer o alimento e ficar bem nutrido. Sabor, ele tem que gostar daquilo que ele come. E principalmente conferir longevidade ao animal, ou seja, o animal poder viver mais. Porque ele deixou de ser apenas um animalzinho de estimação. Ele é um ente da família e digo até mais, o filho de pelos de muitas pessoas. O Dogs Day também traz projetos sociais, como a feira de adoção, reciclagem de tampinhas de plástico para castração. E o Reciclando Patas, projeto que usa cano PVC para fazer cadeira de rodas para doação. Todas as cadeirinhas são doadas. E inclusive, de quem recebe a cadeirinha, a gente não aceita doação. Então, para gerar uma renda, a gente criou uma linha de acessórios que a gente vende para poder ajudar na manutenção do projeto. O Gabriel já foi voluntário do projeto. Ele adotou a faísca, já sem os movimentos das pernas. Ela foi atropelada e abandonada. O pessoal deixou ela em uma caixa de papelão. Aí a dona do abrigo, a Lívia, foi e ficou sabendo da história. Foi resgatar ela. Aí ela buscou ela e levou para fazer cirurgia. Fiz cirurgia de coluna, arrumou a coluna. E depois eu ofereci para dar lar temporário, né? Porque eu olhava aquela carinha dela e ficava com dó. Eu falava, nossa, vou dar lar temporário para ela. E depois ficou comigo. E depois ficou comigo.